Foi lançada hoje a campanha de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa marca o início da Semana Mundial de Amamentação. O pequeno Gael tem quatro meses e a sua única alimentação é o leite materno. A mãe Carla já conhece as vantagens que esse momento representa para os dois. Tudo que ele precisa está nesse leite materno, a saúde dele bem desenvolvida, o nosso elo cada vez mais forte, o maior vínculo, além de ajudar também a mãe que emagrece. Luca parece um homenzinho, mas só tem cinco meses e se alimenta exclusivamente do leite da mãe. Graças à amamentação exclusiva, hoje a gente nunca precisou ir para um hospital. Luca nunca teve um resfriado, nunca pegou uma gripe nem nada. Há 27 anos, a campanha mundial de amamentação acontece nos primeiros dias de agosto em mais de 170 países. A intenção é estimular a amamentação e mostrar os benefícios desse gesto, tanto para a mãe quanto para o bebê. No Brasil, a campanha de amamentação tem como foco incentivar as famílias a dar suporte à mãe nos primeiros meses de vida do bebê. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o aleitamento materno é uma agenda prioritária. Tanto que o governo estuda usar o tempo médio de amamentação como um dos índices para destinar recursos à atenção básica. Estamos investindo quase 3 milhões e meio nessa campanha, nos diferentes meios de comunicação. Estamos aumentando o número de hospitais amigos da criança. Estamos abrindo parcerias com rede privada para que eles façam as salas de amamentação. E quando nós tivermos a discussão sobre pagamento variável da atenção básica, a amamentação vai ser um dos pilares.